Hoje, dia 15 de março, é celebrado o Dia Nacional do Consumidor. A data foi criada para lembrar os direitos que os cidadãos possuem enquanto consumidores e reforçar a importância de protegê-los e de exigí-los quando se sentirem lesados. Uma sensação que causa arrepios é pegar a carteira ou pôr a mão no bolso e perceber que está faltando o cartão de crédito. Um medo que se assemelha a um pesadelo. Se este incidente acontecer e alguém mal intencionado fizer compras ou aplicar um golpe financeiro, o que pode ser feito? No Dia Nacional do Consumidor, comemorado hoje, este especialista que defende os consumidores responde qual é a responsabilidade do banco neste caso. O banco é responsável porque ele tem o dever de guarda. Quando o banco não se cerca de tecnologia para proteger fraude, ele age com culpa em vigilando, ou seja, culpa no dever de vigilância. E os atributos da culpa são imprudência, imperícia e negligência. É um risco da atividade empresarial bancária e ele não pode repassar isso para o seu cliente. Então, como é que funciona? Se você teve o cartão clonado, se você teve o cartão roubado, boletim de ocorrência, lavrar um boletim de ocorrência para você ter prova de que você não é partícipe de qualquer fraude que seja. E o próximo passo é contestar aquelas compras indevidas no cartão de crédito. Normalmente, quando você faz uma contestação, o cartão de crédito já é bloqueado. E aí aguarda-se um período em que o banco vai fazer uma análise e vai estornar ou não aqueles valores. Se o banco estornar, problema resolvido. Não há nada que discutir. Se o banco não estornar, aí cabe ao consumidor o direito de buscar essa reparação na justiça. O comprador precisa ter segurança e conhecimento na hora de ir ao mercado ou de contestar alguma ação quando se sentir lesado. Por isso, é fundamental entender sobre um direito básico e que também é um dever. Acesso a todas as informações a respeito do produto que pretende levar para casa. Se é um direito básico meu ser informado de tudo, é um dever seu enquanto fornecedor, enquanto empresa, enquanto vendedor, me informar de tudo. E quando eu falo de informação é, por exemplo, preço, condições de pagamento, prazo de entrega, se há incidência de juros no caso de parcelamento ou não, se você aceita receber em dinheiro, ou se você aceita receber por cartão de crédito, quais são as modalidades desses pagamentos. Então, o direito à informação, hoje, ele é o direito mais importante dos consumidores. Inclusive, quando a gente fala de compra, você se vale das informações para efetuar as compras. Então, ao passo que eu tenho um direito básico, informação, eu tenho um dever básico, informação. Na era da internet e no mundo das compras online, um dos direitos que está sendo muito exigido é o do arrependimento. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que quem adquire algum produto fora de um estabelecimento comercial físico tem até sete dias para desistir da compra. Entre as opções estão devolver o produto e pedir o dinheiro de volta. Quando o cliente, o consumidor, ele faz uma compra fora do estabelecimento comercial, à luz do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e aí esclareça-se que fora do estabelecimento comercial é em qualquer lugar que não seja o estabelecimento comercial, inclusive no ambiente virtual. Então, para as compras online, existe o direito de arrependimento. Ou seja, eu tenho até sete dias do dia que eu recebo o meu produto na minha casa para me arrepender e desfazer aquela compra. E por que eu tenho esse direito? Porque quando você faz uma compra dentro do estabelecimento comercial, você tem condições de pegar, de tocar, de ver a tonalidade de cor, etc. experimentar se for o caso, e online você não tem essa oportunidade. Nesta loja, no centro de Governador Valadares, a verificação do produto para avaliar se não tem nenhum estrago acontece na hora da venda. Mesmo assim, se o freguês voltar insatisfeito e quiser fazer a troca ou devolução, a orientação da gerência é sempre buscar o diálogo. Então, nós olhamos o prazo de troca que nós temos aqui na loja, que é o prazo de sete dias úteis. E quando acontece a compra ali no caixa, a gente pede para as minas estarem mantendo o foco, olhando se a mercadoria está saindo em perfeito estado, né? Para não acontecer isso de ter que chegar em casa, o cliente observar que está com defeito e vir até a loja para trocar. A gente abre exceção para algumas coisas que a gente vê realmente que é algum defeito que não conseguimos ver, que saiu da loja, mas a gente sempre está prestando atenção para ver se a mercadoria está saindo em perfeito estado para não acontecer isso, né? Do cliente vir e a gente não poder abrir a exceção para ele.